Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tô aqui de cara limpa, mas é por uma boa causa que eu vou fazer uma preparação de pele com vocês usando esponjas de silicone sim, há um ano tava super na moda aquela tradicional tipo silispond tava super caro e depois na 25 de março tava cheio, tipo por 10, 12, 15 reais e eu me recusei a pagar nisso por um pedaço de silicone então eu preferi comprar outro pincel na época, só que aí eu voltei lá esses dias e ela estava simplesmente R$1,90, sim gente R$1,90 e eu comprei lá na Mauro Bijoterias que fica no shopping Porto Geral fica lá na ladeira Porto Geral pra quem não conhece, mas eu acho que todo mundo que visita 25 de março conhece a Mauro Bijoterias e eu fiquei chocada que estava R$1,90 ela veio nesse saquinho, olha normal R$1,90 e aí eu tava procurando aquela esponjinha tipo Beauty Blender até que no mesmo canto que tava essa daqui tradicional eu encontrei essa daqui que veio nessa embalagem ela é fosca e estava apenas R$3,80 que é essa daqui em silicone também, porém, só que em formato de gota então eu fiquei super curiosa porque em silicone eu não tinha visto ninguém usando essa se tem, me falem porque realmente pra mim foi uma super novidade então eu fiquei chocada aqui essa é a tradicional foi R$1,90 e essa daqui em formato de gota foi R$3,80 eu não sei a marca porque aqui não tá dizendo nada mas a embalagem é super profissional, gente é fosca e tudo, ó aí antes que eu esqueça a textura dessa daqui é mais confortável, sabe é mais lisinha dá pra gente dobrar e já essa daqui ela é meio que pegajosa sabe, meio grudentinha e ela tá limpa, né porque eu ainda não usei ela tava fechada só abri mesmo pra pegar porque eu tava curiosa mas ela é meio grudentinha então meio que ela junta mais pó, sabe e ela é mais firminha também como esse daqui todo mundo já conhece eu vou deixar por último vou começar aplicando desse meu lado direito com a esponja em silicone de gota então eu vou acelerando o vídeo, tá porque senão ele vai ficar muito comprido eu vou usar a base matte da Ruby Rose a minha cor é a L2 e eu acho que eu vou aplicar primeiro a base no rosto eu acho que fica melhor não sei, vamos ver vou aplicar um pouco porque eu prefiro passar pouco e ir construindo camadas e ir encontrando os dois Just go ahead, go and catch me, baby Ooh, I love it That's my true, true love, true love Ooh, I love it Crank it up, yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up We got this Minha esponja de silicone em gota Agora vou aplicar com essa aqui, tradicional Esse é o meu lado esquerdo E aí no final eu falo o que eu achei de cada uma Se vale a pena pelo menos alguma ou nenhuma Tá bom? Então vou acelerar o vídeo de novo We got this Join in You better grab that tambourine Bring a base, we might be wicked We may be forced to cause a scene Make some trouble, baby Ooh, I love it That's my true, true love, true love Ooh, I love it Crank it up, baby Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up Ooh, I love it Don't give a chance Don't give a chance Don't give a chance Tinho, bases aplicadas Eu vou passar um batom Eu não vou fazer os olhos Porque eu vou fazer um vídeo de maquiagem Um tutorial de maquiagem Se der tempo ainda hoje Então eu vou passar pelo menos um batomzinho Pra não ficar com essa cara meio sem graça Tá bom? Tinha um batom aplicado Já melhorou, né? E agora eu vou falar o que eu achei de cada uma Primeiro, assim, a textura Essa parte aqui me deixou meio agoniada Porque ela tava grudando Eu não sei se é porque ela era nova E eu não lavei Eu não quis influenciar em nada E essa daqui é mais molinha Mais gostosinha de pegar Mas essa daqui também não é nada que eu diga Que horror, sabe? Vou deixar de comprar só por isso Por mim, não Na hora de aplicar a base Eu percebi que essa esponja em silicone de gota Essa daqui eu tive que fazer assim Dando umas batidinhas pra base espalhar melhor E depois eu tive que ir espalhando Porque só as batidinhas Tava deixando a pele meio grossa Não tava espalhando a base direito Então primeiro a gente espalha a base Ou vocês podem aplicar aqui, né? Eu preferi deixar assim na pele Mas na próxima vez Eu vou preferir aplicar direto na esponjinha Então eu faço assim Que assim já me adianta trabalho Já não perco tempo com isso E depois eu já vou espalhando Com a base Eu percebi que realmente dura mais a base Tipo, eu não desperdiço produto E depois aqui nos cantinhos Só aqui que foi mais difícil Assim, tipo aqui no nariz E aqui no olho Aqui em cima Mas aí a gente usa essa parte fininha Como se fosse a tradicional da Beauty Blender Que a gente tá acostumada a ver por aí Que a maioria usa Ah, detalhe é que eu também percebi Que eu demorei mais pra aplicar com essa daqui em gota Deve ser porque eu tive que primeiro Fazer assim, né? Dando as batidinhas E depois espalhar E com essa daqui foi muito mais rápido Porque eu não precisei da batidinha Só assim de espalhar a base Eu já pulei essa primeira etapa Então foi muito mais rápido E também não precisei dar acabamento Porque eu vi muitas meninas dando batidinha depois, sabe? Pra secar Mas comigo não aconteceu isso Eu só fiz assim E já foi Eu não sei se é da base Pode ser Também percebi que o acabamento dessa daqui Ficou mais leve Mais natural E essa daqui Como eu dei umas batidinhas no final Ela ficou mais concentrada Mais pesada Eu fui mostrar pra minha mãe Não falei qual era qual Mas ela falou que essa daqui Parece que a base ficou mais escorrida Mais natural mesmo Que aderiu mais à pele E essa daqui ficou mais pesada A textura Esse negócio aqui Meio grudando ainda Meio incomoda um pouco Mas eu não deixaria de comprar só por causa disso Só que ela tá meio que juntando assim Pozinho ainda mais depois que eu apliquei Sendo que ela é nova Eu não usei Eu deixei dentro da Da embalagem mesmo Pra não acumular Mas desde a primeira vez que eu peguei Ela ficou meio assim grudenta E essa daqui não Essa daqui já tá livre Sabe? É... Já tá leve Então não mudou mesmo E essa daqui depois mesmo Ainda que eu apliquei a base Ela ficou ainda Um pouquinho mais grudenta Mas eu vou lavar Então eu não sei se Pode ser que mude alguma coisa Porque ela era nova Ah, lembrando que aqui Foi meio complicado de dar um contorninho Sabe? Na sobrancelha Eu consegui aqui nos olhos E aqui Mas na sobrancelha Eu acho que como eu demorei um pouco Pra espalhar Ela secou Então tá aqui um pouco manchadinho E já com essa não Até porque ela foi mais rápida De aplicar como eu falei Aqui eu só tive dificuldade De aplicar aqui nos olhos Sabe? Porque ela não tem uma ponta Assim muito fininha Ó Ela não chega direito Ó Tá vendo? Não chega muito bem E essa daqui não Essa daqui já faz Olha detalhes Aqui nos olhos Ó E eu percebi que sim Eu economizei base Gente Então isso é maravilhoso E elas ficam sim Um pouco sujinhas Mas não é tanta coisa assim Então ela rende muito de base E agora eu vou pegar um lencinho Umedecido Pra limpar Pra ver o que eu acho Um pouco sujinha Um pouco sujinha Um pouco sujinha Essa daqui ficou mais limpa Tá? Mais rápido E essa daqui Não tá mais tanto Com aquele aspecto de grudenta Tá só um pouquinho Mas ambas eu vou lavar Com shampoo neutro Porque eu gosto Sou viciada em shampoo neutro E eu achei super prático Porque é muito ruim Ter que ficar lavando pincel Então eu adorei as duas Eu acho que também é ótimo Pra quando a gente vai viajar E não quer ficar Ocupando espaço com pincel Sabe? Ou quer alguma coisa Mais rápida Eu acho que quando viajar Eu vou levar as duas Porque eu tô apaixonada Pelas duas Como eu falei Tem coisas melhores em uma Melhores na outra E aí então Vai dar preferência de vocês Porque realmente Vocês tem que usar Pra ver qual que vocês Se adaptam melhor Mas eu recomendo super as duas Aproveita que na Mauro Tava por R$1,90 E essa daqui por R$3,80 Dá pra levar as duas Não é propaganda Eu não tô ganhando nada por isso Eu só quis realmente testar Essa daqui Comparando com essa Porque eu não tinha usado Nenhuma das duas Não vi ninguém falando Dessa de silicone em gota Eu adorei a proposta Então comenta aqui embaixo Se vocês já conheciam Essa daqui em gota Se vocês já usaram Tanto essa quanto essa Não se esqueçam de clicar no joinha Pra me ajudar na divulgação Do vídeo e do canal E se você tá chegando agora Também não se esquece De se inscrever Porque tem vídeos novos Todas as semanas aqui E de me seguir lá no Instagram Tá bom? Porque até isso meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau